Um bocado afónica, mas é fruto do tempo. Tira, querida, tira o dedo. Mulher, tem que ser rápido. Está para dar-lhe-te à espera. Rápido. Puxa-me, mulher. Não saí. Puxa outra vez. Pois tenho que sair. Vai sair, um, dois, três. Puxa. Puxa com força, mulher. Deixaste a força em casa, caramelo. Puxa o saco. Puxa o saco, sim. Já está ali deste lado? Bom, não está. Eu vou aqui à Íris. Íris, onde é que está o lencinho que a banda diz que não está aí? Então, o quê? Estava, não estava? Vai dar. Oh, oh. Isa, não é assim que chama? Isa. Segura-te, faz favor. Mete o lencinho dentro do saco. Um, dois, três. A Íris, tira. Iris. Um, dois, três. Mostra. Não dá para dar a escala, não. Está a desfala. Um, dois, três. Mostra. Já está. Não está aí? Está difícil. Nada. Daquele lado? Mas onde é que se escondeu o lencinho? Oh, oh. Isa. Um, dois, três. Mostra. Aplausos. 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 Aplausos.